Fala galera, aqui é o Ricardo Caporossi Jr, proprietário da Gênesis Ecosistemas e idealizador do Bora Pro Lago e é um prazer tê-los aqui mais uma vez e hoje nós vamos mostrar para vocês uma coleção de cactos com 2 mil metros quadrados, construídos em 15 dias, com mais de 43 espécies feitos aqui na fazenda Mutuca em Mococa. Vem comigo que vocês vão ver uma coisa fantástica, galera! Awww! E aí tinha essa área aqui, isso aqui não era nada, gente, só que era pasto e terra e aí ele falou, meu, quero um jardim de cactos e ele me convidou para fazer isso daqui, me deu o privilégio de fazer isso daqui. Então eu vou tentar mostrar para vocês com drone, com câmera, com vídeo, tentar mostrar um pouco disso daqui para vocês, mas é só estando aqui mesmo. Infelizmente ele não abre para visitação, ele não permite que ninguém venha aqui para bater foto e a gente teve o privilégio de construir isso daqui e voltar 5 anos depois. Estou muito feliz, galera, de ver o resultado e é isso aí, galera! Bora para o lago ou bora para o cacto, como acharem melhor! Música Música Aí, eu trabalho numa empresa de lagos e falo, vamos ver um jardim, vamos ver um jardim de cactos, não tem nada a ver com água, o que esse cara quer me fazer, quer me levar junto para ver o que, né? Aí eu chego aqui e fico de queixo aberto. Música Nós instalamos essa ponte, essa pedra que jorra água, no meio do jardim, tem uma caixa d'água aqui. Isso aqui é o grande destaque, eu dei a ideia para o cliente o que a gente achou um ácido, ele falou, fizemos um furo no meio da pedra. Música 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 Tá aqui a coleção de cacto que eu construí em Morroca, na fazenda Mutuca. Música Nós trabalhamos 15 dias aqui, tem mais de 43 espécies de cactos e suculentas, esse jardim já tem 5 anos. Nós fizemos ele em março de 2015. Isso aqui é lindo, é lindo. O cliente, para quem não sabe, ele tinha ido fazer uma viagem para Marrakech e viu um jardim de cactos lá, pequeno. E me chamou para vir aqui na fazenda, eu já tinha feito alguns lagos para ele e ele me convidou para fazer um jardim, uma coleção de cactos. E galera, eu aceitei o desafio, eu e minha equipe fizemos isso aqui com muito amor, para uma pessoa querida. Essa fazenda é de 1907. Os avós do meu cliente ganharam esse pedaço de terra, para começarem a vida, eles tinham acabado de casar e eles ganharam esse pedaço de terra. E depois o meu cliente herdou isso daqui, plantou café por um bom tempo, depois teve gado. A fazenda é linda e esse jardim de cactos foi um presente que ele me deu me convidar para fazer isso daqui. E depois o meu cliente ganharam esse pedaço de terra, eu já tinha feito um jardim de cactos. E depois o meu cliente ganharam esse pedaço de terra, eu já tinha feito um jardim de cactos. E aí, pororoca, curtiu? Muito bom, muito bonito, muito belo. Esperava que eu ia fazer um jardim de cactos tão legal? Não, não esperava mesmo. Você também não acreditava, nem só minha mãe acredita em mim, galera. Ninguém acredita em mim. Ficou bom, não ficou? Ficou ótimo, ficou lindo. Faz um em casa lá, por mim. Vou fazer. E agora, galera, para quem não sabe, hoje eu e o Thiago fomos visitar uma outra fazenda para a gente fazer outra coleção de cactos. E o desafio lá são 7.500 metros quadrados. Então acompanha o Bora Pro Lago aí, fica de olho, se inscreve no nosso canal que já já a gente mostra para vocês o decorrer dessas obras e da obra desse novo jardim de cactos. Valeu, galera. Bora pro lago? Bora pro lago, Thiagão? Bora pro lago. Então bora pro lago. Valeu, galera.